A suspensão pra mim, velho, é todo mundo, cara. Tipo, mano, ele. Ele se suspendeu comigo, ele é um diabo mutante, tá ligado, velho? Você, mano, você carrega a minha camiseta, você é um diabo mutante pra mim, mano. Todo mundo é um diabo mutante, tá ligado? A partir da hora que me apoia, que apoia o meu rolê, que dá um like lá no meu vídeo, pra mim já é diabo mutante. Antigamente, muita gente perguntava assim, Ah, mas quem é diabo mutante? Quem são? E às vezes eu ficava meio perdido, assim, tipo, porra. Às vezes uns camaradas tá mais próximos, fazendo os trampos, aí de repente se distancia, aí vem outros. Então eu entrei nessa que, mano, todo mundo que curte o que a gente faz e que apoia, é um diabo mutante, faz parte da equipe, mano. Legal, da hora. Tá ligado? É, a pergunta foi se você acha que nessa equipe aí foi aonde que já gerou isso? É, foi quando eu comecei, né, mano? Foi, tipo, eu já fazia suspensão e eu... É porque assim, o diabo mutante surgiu assim. Eu e o Jimmy, a gente começamos a fazer os piercing, igual te falei, aí começamos a fazer as suspensões e tal, e a gente via os caras fazendo e sempre via, mano, um coletivo ali, uma equipe, um ajudando o outro, e aí tinha a mina dele que ajudava, tinha a minha mina que ajudava filmando e tudo mais. Então a gente falava, isso daqui é uma equipe, a gente tem que ter um nome. Boa. E a gente sempre foi muito fã de zumbis do espaço, tá ligado? Uhum. E tem a música que é Diabos Mutantes. Da hora, meu. Que eles falavam, Diabos Mutantes fecundando humanos. E a gente falava, Diabos Mutantes suspendendo humanos, tá ligado? E aí a gente falou, mano, vai ser Diabos Mutantes e foda-se. Na real, a gente queria fazer o nome do nosso estúdio de Diabos Mutantes. Pode crer. E aí esse brother, um desses dois brothers que começou a ensinar a gente, que falou, o tio, ele falou, mano, na moral, é um nome muito pesado. É um nome forte, né? De estúdio lá, vai uma tiazinha. O pessoal já tem um olhar meio estranho, né? É, vá, mano. Aí imagina lá, vocês com a fachada, Diabos Mutantes, Tatu Estúdio. Aí vai, entra, vê o mano desse jeito aqui, com chifre. Aí ele falou, mano, não vai ser uma boa, mano. Não vai ser uma boa. Eu acho que é melhor vocês ver outro nome. Aí quando a gente montou o primeiro estúdio, aí o Jimmy e o outro brother, que também não faz parte do meio mais, mas é puta de um amigão, o Márcio, eles fizeram o nome e vieram com a ideia pra mim. O que você acha? Hope Tattoo. Falei, porra, massa, né, mano? Legal. Aí fizemos o estúdio. Aí depois, mano, cada um foi pra um lado e eles abandonaram. O Jimmy depois retomou. Tatuador foda até hoje em dia. E aí eu falei, mano, e agora? Eu vou construir meu outro estúdio, o que eu vou pôr de nome? Aí eu falei, ah, mano, vou colocar New Hope Tattoo. Eu coloquei New Hope Tattoo e tá até hoje lá, as parcerias fortes pra caralho. O Júlio, o Guilherme, o Thiago. Que legal. O brother. Isso aí lá no teu bairro? É, lá na minha quebrada, lá na Aricanduva. Da hora. E aí voltando ao Diabos Mutantes, aí eu falo, mano, já que a gente não pode pôr o nome do estúdio, vamos pôr o nome da equipe de suspensão, que faz mais de usar o negócio, né? Sim. E aí a gente pegou e falou, mano, agora a gente precisa de um logo. Eu falei, caralho, mano. Aí eu cheguei pro Nicolas, Nicolas Rodrigues, eu acho que ele, faz tempo que eu não falo com ele, eu acho que ele deve tá no Tatuio hoje em dia. Falei, mano, vai trampar comigo, eu gosto desse estilo odisseu, assim, cria um logo pra mim, mano. Eu quero um capetinho, assim, pá, com uns implante, biliribororó, coloca uns ganchos, sei lá, mano. É, a ideia é essa, brisa aí. Aí ele falou, ah, não, demorou, pode deixar. Aí passou coisa de uma semana e ele veio com esse desenho aqui, mano. Da hora, meu. Ele veio com esse desenho aqui, aí eu me apaixonei, mano, essa porra tá até hoje. A gente não é muito ativo como era na época, mas tá aí, mano. Mas a marca tá aí, eu vejo uma galera, um alagador, linda que faz. Na época, quando a gente começou, velho, era, mano, todo final de semana a gente fazia suspensão e eu e o Jimmy era tipo, mano, diabinha mutante mesmo. Ah, você nunca suspendeu? Pô, mano, vamos lá, mano, bagulho é legal, é gostoso. Ah, não, não, você consegue, pá, sabe aquela garfada boa e tranquila? E até a galera, ah, mano, ah, não, eu acho que eu vou tentar, vamos lá. Todo final de semana a gente arrastava um camarada pra suspender, velho. Se não fosse toda semana, pelo menos uma por mês tinha, mano. Pode que não. Era massa, velho.